Olha João, é uma história um bocado atribulada até, como é que eu comecei aqui com o digital. Primeiro, o digital para mim era uma paixão, era um hobby, já fazia, já mexia com internet, com blogs, mesmo antes de entrar na universidade já mexia com blogs, com AdSense, já andava a explorar o que era a internet, não é? Na altura ainda não havia muito aquela evangelização da internet para as empresas, as empresas faziam dinheiro com a internet, etc. Pronto, eu em termos de formação, eu acabei por estudar relações internacionais, assim também de uma forma um bocado, nem sei bem como é que eu fui lá a parar, sinceramente, mas acabei por fazer o curso e foi, apesar do curso, ele não me ter dado nenhuma base, digamos, para aquilo que eu faço hoje, não é? Em termos de conteúdo, aquilo que eu faço hoje não tem nada a ver com relações internacionais, quanto muito aprendi espanhol, aprendi a falar espanhol, quanto muito, não é? De um curso de relações nacionais aprendi a falar espanhol, e percebo muito de mísseis e não sei o quê, tudo isso aí percebo, mas em termos de bases para aquilo que eu faço hoje, digital, realmente não me deu nada, mas o facto de eu ter estudado, o facto de ter estado na universidade, ter feito networking, etc., acho que acabou por mudar muitas mais bases e consolidar a mim enquanto pessoa e acho que é isso a grande coisa que eu retiro da universidade. Depois, portanto, eu estudei na Universidade de Domingos Relações Internacionais, terminei o curso curso e, tal como toda a gente que termina um curso de Relações Internacionais, o que é que eu faço à minha vida, não é? Porque aquilo de Relações Internacionais, digamos que dá para tudo, não é? O que é que o pessoal diz, dá para tudo, dá para ser diplomata, dá para ir para a área de direito, dá para ser muita coisa, mas depois na prática não dá para nada, não é? E, então, terminei o curso de Relações Internacionais e comecei a disparar currículos para todo lado, basicamente é o que o pessoal faz, não é? Portanto, agora quero ir para a minha primeira experiência de trabalho, comecei a disparar currículos para todo lado. Rapidamente percebi que não funcionava, não é? Disparar currículos por si só não estava a funcionar, não recebia quase nenhum feedback, o feedback que eu recebia era, não, mas se nós precisamos de gente com experiência, não estava a funcionar. Comecei a personalizar um bocadinho mais a coisa, nos currículos, continuou a ser a funcionar, portanto, era o meu tempo perdido, andei coisa de dois, três meses à procura de emprego. Depois eu pensei, numa tarde, e que não tinha muito o que fazer, eu pensei, as empresas nem sequer me estão respondendo, portanto, o que é que acontece? Onde é que está o problema? O problema está do lado das empresas, o problema está do meu lado, sou eu que não consigo chegar às empresas, que as consigo sequer, que elas parem para olhar para mim e o valor que eu lhes podia agregar, não é? Então, na altura, o que eu fiz foi um vídeo, portanto, estava em casa, até gosto de fotografia, gosto de vídeo, acabei, então, por fazer um vídeo com umas cartas, um pequeno jogo, enviei esse vídeo, na altura, assim, também um bocado a spam para todo o lado, páginas do Facebook, enviava por mensagem, olha, fiz este vídeo, vai lá se gostarem, partilhem, por favor, e tal, pode-me ajudar a arranjar o primeiro emprego. Portanto, eu fiz esse vídeo, foi em final de dezembro, fiz-o em final de dezembro, final mesmo, final de ano, eram aquelas mesmas resoluções de ano novo, para o ano vou arranjar um emprego, e aconteceu que publicaram esse vídeo a dia 3 ou 4 de janeiro, foi uma coisa assim, no dia 6 de janeiro, eu já tinha 20 mil visualizações no vídeo, e já tinha na minha caixa de e-mail, dois e-mails a perguntar se eu queria trabalhar para essas empresas. Na altura, essas propostas eram uma de uma empresa cá de Portugal e outra de uma empresa na República Checa, a Webnode, que foi para onde eu acabei por ir, acabei por trabalhar dois anos na República Checa. A história do e-mail que eu recebi da República Checa também é um bocado curiosa, porque na altura eu recebo o e-mail, ele vem em inglês, e eu quando abri aquele e-mail, eu não percebi que aquilo era uma proposta de emprego, logo assim ao primeiro momento, e o que fiz foi colocar aquele e-mail na caixa de spam, portanto apaguei o e-mail e mandei para a caixa de spam, só que eu fui dormir sobre aquilo, fiquei a pensar, aquele spam era um spam personalizado, tinha lá o meu nome, falava numa localidade, tinha lá o nome de uma empresa, será que aquilo era uma proposta de emprego? Saí da cama, fui ver o e-mail, Google Translator a ajudar-me a traduzir o e-mail, e eu percebi que aquilo era realmente uma proposta de emprego, Google Translator, send reply, e enviei a minha resposta, e depois no dia a seguir lá agendamos uma entrevista, e foi também, foi um bocado caricato. Na altura falava muito mal inglês, mas depois também tive ajuda que a pessoa dos recursos humanos que me acabou por recortar, ela falava português, depois também a entrevista fizemos ali parte em português, e depois a chefe com quem eu falei era espanhola, mas pronto, isto para dizer que o meu fator diferencial para arranjar emprego foi realmente ter feito um vídeo, foi isso que me fez com que as pessoas olhassem para mim, que antigamente eu enviava currículos e ninguém olhava realmente para os currículos. Olha, é uma boa pergunta, literacia digital é um tema relativamente até sensível, às vezes para falar disto com as pessoas, eu sinto que sim, que ainda há muita literacia digital, que há muita empresa que quer, mas não sabe o que é que quer, sinto muitas vezes isto, e sinto também muitas vezes que quando estou a falar com clientes, ou quando me vêm a pedir orçamentos, primeiro acham tudo caro, portanto não há aqui uma valorização de trabalho, portanto não há sequer uma percepção do qual é o potencial retorno que o digital lhes pode trazer, portanto tudo logo à partida, tudo é caro, investir no digital não é um investimento, é um custo para as empresas, algumas delas, não é? E não vêm como um custo, e muitas das vezes eu tenho até medo, parece que as pessoas estão a olhar para mim e pensar que eu lhes estou a vender banha da cobra quando eu lhes falo do potencial que o digital pode dar às suas empresas, às vezes é um bocado estranho. E na questão da literacia, eu tendo a trabalhar só com pessoas que percebem o valor do meu trabalho e aquilo que eu vou fazer, e tento até também envolver os clientes, de certa forma, no trabalho para que eles percebam que estejam por dentro, que as coisas não acontecem do dia para a noite, porque não acontece muitas vezes isso, sabes? De aceitar clientes em trabalhos de freelancing e então vamos fazer umas campanhas no Google Ads, que é o meu core business, é fazer campanhas no Google Ads, também campanhas no Facebook, portanto trabalhar tudo que seja tráfego pago, tráfego PPC, não é pay-per-click, é o meu core. E acontece muitas vezes de, ok, vamos montar campanhas, quando é que clicamos as campanhas, ligamos hoje, quinta-feira à tarde e passar meia hora tem o cliente a ligar-me a dizer que ainda não caiu nenhum contacto, o que é que se passa, quando é que isto vai dar resultado, portanto quando assim é, eu ao início aceitava todo tipo de clientes e depois comecei a ver muito disto. E eu pensei, pô, isto não é a milagre, não é de dia para a noite, a coisa não acontece assim de forma tão rápida. E comecei a perceber que os clientes não percebiam isto, portanto eu hoje em dia só aceito trabalhar realmente com quem tem esta literacia digital, eu tento perceber em que ponto é que está o cliente antes de o aceitar. E eu tenho até uma história gira para contar em relação a isto do que é literacia e que não há muita literacia digital em alguns clientes. Quando eu estou naquela fase das propostas e da orçamentação com os clientes, uma das perguntas que eu faço, portanto faço várias perguntas para tentar perceber qual é que é o business do cliente e tudo mais, uma das perguntas que eu faço é quanto é que pretende investir no digital. Eu às vezes até digo quase como se fosse, olha, pensa fundo perdido, não é, porque o cliente, muitos deles no ponto em que estão, eles ainda nunca investiram em digital, portanto eles, basicamente, eles vão investir para aprender, eu vou tentar ajudá-los, vou ensiná-los, não é, aprender sobre o seu negócio digital e é uma das perguntas que eu faço, é quanto é que pretende investir no digital. Eu tenho uma história curiosa que uma vez, eu até costumo contar esta história nas formações, uma vez fui até insultado por ter feito esta pergunta a um cliente em que ele me disse que eu era o pior vendedor do mundo, que é a última pergunta que se faz ao cliente é quanto é que ele quer investir, que devia ser eu a dizer-lhe quanto é que ele devia investir, porque eu é que sou profissional de marketing e eu é que tinha que lhe dar essas diretrizes de quanto é que ele pretende investir. Portanto, logo ali percebia-se que ele não percebia de todo como é que funcionava o mundo digital. Portanto, na altura depois a minha resposta para ele foi, então, você tem um produto que é de suplementos alimentares e quer vender para todo mundo, portanto, e eu é que vou decidir quanto é que eu quero investir. Então vamos investir um milhão, porque é possível investir um milhão, a Proses provavelmente investe um milhão em todo o mundo. E ele respondeu-me, ai não, mas um milhão eu não tenho. Tá, então foi por isso que eu lhe fiz essa pergunta, até onde é que você está disposto a investir para aprender se o seu negócio funciona ou não funciona online. Portanto, eu ainda sinto muitas vezes isto, que as pessoas estão à espera de milagres do dia para a noite e realmente não têm sequer percepção do valor do trabalho que a outra pessoa está a desenvolver, seja a pessoa ou seja a agência que esteja por trás, não têm essa percepção e às vezes assusta-me isto, assusta-me um bocado. Quando é aquele tipo de clientes que querem mundos e fundos, e do dia para a noite vão-me lá primeiro gerir estas expectativas e se der para gerir estas expectativas e se conseguir ter o cliente do meu lado, eu aceito, porque senão vai ser uma dor de cabeça e vai-me fazer dormir angustiado, vai-me fazer ter muita ansiedade de gerir aquele cliente e portanto eu prefiro nem trabalhar com esse tipo de cliente. E depois é que há outra coisa, é que se o cliente não perceber o valor do nosso trabalho e ele não entender aquilo que está a ser feito e a maioria das vezes nem dá para produzir resultados, a maioria das vezes nem sempre conseguimos entregar resultados. Isto quem promete resultados no digital, ninguém pode prometer, é uma coisa que não conhece. Eu posso prometer resultados depois de trabalhar contigo meio ano, depois de perceber o teu negócio durante meio ano eu consigo dizer ao João, ao próximo meio ano eu espero que a coisa seja esta, mas antes de eu conhecer o teu negócio eu não te consigo fazer uma projeção de quantas leads, de quantas vendas, de quantas receitas eu te vou gerar com o teu investimento. É muito difícil fazer. E quem promete sonhos, quem promete vendas, depois acaba por se queimar, depois o cliente acaba por ficar frustrado e o cliente acaba por fugir. E aí a última coisa que eu quero é ter alguém andar por aí a falar ah não, mas aquele eu disse que fazia e depois eu dou tudo errado. Alguém a vender a minha palavra ao contrário, não é alguém a dizer que eu sou um aldrabão ou que não faço as coisas. Acho que tocaste aí na palavra certa, que é a pulverização dos meios. Antigamente as pessoas consumiam muito mais a informação, era televisão e era jornais, era lá que nós recebíamos o conhecimento. A internet, sei lá, a internet é coisa de 15 anos, talvez, que tínhamos acesso à internet. Eu acho que a primeira vez que eu uso a internet deve ter sido mais ou menos 2004, portanto isso vai há dois anos atrás, parece que o tempo não passa por nós, há 15 anos. E antigamente, quer dizer, nós para termos acesso à informação ou para as marcas chegarem a nós, para comunicarem com nós, ou era com publicidade estática na rua, que é essa aí que continuamos a ver, televisão igual, rádio ou jornais. Portanto, hoje em dia, e a atenção do consumidor estava focada também nesses canais. Portanto, a audiência da televisão era uma que já não é hoje e também do rádio, acho que estará ela por ela. Mas, digamos que hoje em dia, o consumidor, ele está apto para ser impactado por muitos mais meios que antigamente não existiam. Portanto, é isto, nas formações até que gosto muito mesmo de falar isto. Ao fim de dois minutos dentro de uma sala com 20, 30 pessoas, eu pergunto sempre, nos últimos 10 minutos, desde que vocês chegaram aqui à sala, quem é que já mexeu no seu telemóvel e quantas vezes, não é? Portanto, hoje em dia, com smartphones, com toda a gente com pacotes de dados, toda a gente tem acesso à internet, toda a gente está disponível para ser impactada com publicidade a todo momento. Portanto, as pessoas, a partir do momento em que abrem qualquer coisa relacionada com a internet, seja uma aplicação, na aplicação vão os banners de publicidade, seja o YouTube que, pronto, tem publicidade, sejam as redes sociais que têm publicidade por todo lado, seja uma página na web, que vão sempre impactar as publicidade por todo lado, seja uma pesquisa no Google, portanto, há publicidade realmente por todo lado. Portanto, o utilizador, hoje em dia, ele está muito mais disponível para nós, anunciantes, do que estava antigamente. E depois, e há outra coisa, que é, publicidade na televisão, publicidade na rádio, publicidade em múlpies, outdoors, o que seja, a segmentação que é feita lá é uma segmentação muito geográfica, sociodemográfica. Nós, na internet, podemos fazer publicidade segmentada aos interesses. Portanto, eu a ti, João, que sei que tu tens interesse em vídeo, vou-te mostrar só produtos relacionados com vídeo. Eu a ti, João, eu não te vou mostrar produtos de mulher, porque eu sei que tu és um homem e os seus interesses, e sei qual é a tua idade e por aí fora. Portanto, é o poder da segmentação, e é por isso que cada vez mais marcas começam a postar na internet, porque têm este poder de segmentação. A mim, ainda há muita má publicidade, também, atenção. Toda a publicidade que se vê na internet não é publicidade boa e segmentada. A mim não me chateia muito. Eu, às vezes, até a nível pessoal, eu uso adblockers. Portanto, um gajo que trabalha com publicidade e que faz anúncios, ele devia ser um grande embaixador para que ninguém usasse adblocker, para que ele tivesse mais alcance, mas a nível pessoal eu ainda continuo a usar adblock muitas vezes, porque há muita publicidade mal feita e publicidade que te irrita. Aquela publicidade em que tu vais ao Record ver um vídeo da Tribela do Quaresma, que são 5 segundos, e tu tens que levar com 30 segundos da Evax, ainda por cima da Evax, que não tem nada a ver com aquilo que tu queres ver. Eu não vou levar com 30 segundos da Evax ou da Colgate, ou da Gillette, que estão sempre lá também. Não vou levar com esses 30 segundos só para ver a Tribela do Quaresma, 5 segundos. Portanto, as pessoas fogem. As pessoas acabam por abominar a publicidade e usam os adblockers por causa desta má publicidade. Porque se a publicidade, e eu estou certo disso, se a publicidade for relevante para as pessoas, responder a necessidades das pessoas, as pessoas não vão usar os adblockers. Estou seguríssimo disso. Aliás, as próprias plataformas, o Facebook e o Google, tu no Google tens lá uma opção, nas tuas definições de conta, que tu podes ativar e dizer, eu quero receber anúncios personalizados para mim. Eu tenho isso ativo e acho que isso aí é uma grande vantagem para os dois lados. É um win-win total. É do lado do anunciante, o anunciante sabe que vai estar a impactar pessoas que têm interesse naquele tópico que ele está a fazer target, não é? Portanto, se o anunciante vende barcos, o anunciante vai só fazer target a pessoas que têm interesse em barcos. Portanto, é uma coisa super refinada. E do lado do consumidor, eu tenho interesse em barcos, e se tiver a ver anúncios de barcos, para mim é ótimo. Portanto, é uma área que me interessa, está tudo bem. No Facebook, exatamente a mesma coisa. Portanto, é um win-win total. É bom para o anunciante, é bom para o consumidor. Portanto, esta publicidade é a publicidade que não chateia, e é a publicidade que não incomoda ninguém. Olha, a minha relação com a televisão, rádio e jornais. Eu, televisão, eu consumo muito de forma passiva, hoje em dia. Basicamente, a televisão que eu assisto são notícias, porque são em tempo real, e é muito pontual, porque a maioria das notícias que eu acabo por ver na televisão, eu já as consumi na internet, portanto, a não ser que sejam diretos, e eu ali consigo acompanhar no momento, mas mesmo os diretos, eles acontecem também nas redes sociais, portanto, acabamos por ter acesso à informação. Imagina consumar alguma televisão de forma passiva, está lá ligada em casa e vai-se passando o olhinho. Futebol, portanto, futebol também, acho que o futebol vai ser sempre um negócio da televisão, é o direto. Acho que até pode vir a transitar para o live stream, e mesmo o modelo das operadoras de cabo pode vir a mudar, pode vir ao pay-per-view, acho que o futuro será por aí, que é o que já fazemos com, quer dizer, já se faz há muitos anos, com o aluguer de vídeos e tudo mais. Mas agora, por exemplo, uma Netflix, que uma pessoa paga uma mensalidade e consome apenas aquilo que quer, eu acho que o caminho da televisão, e também vejo isso nos meus pares, que cada vez as pessoas consomem menos televisão e consomem aquilo que elas querem consumir, seja online ou até seja numa Netflix, e está totalmente evangelizado e enraizado o fenómeno Netflix, na minha geração. Sinto isso nos meus pares, nos meus amigos, colegas, lá em casa, nós escolhemos aquilo que vamos ver. Nós, quando sentamos a minha mulher no sofá para consumir televisão, é, olha, vamos ver a televisão, vamos, mas não vamos ver o que está a dar, nós vamos ver o que foi um documentário que passou no National Geographic ou alguma série que esteja a passar no Netflix, portanto, nós vamos usar a televisão sim, mas nós é que vamos escolher o conteúdo que queremos consumir e não os conteúdos que estão a dar em direto. Portanto, televisão em direto é muito difícil eu consumir. Os jornais, eu acho que vão continuar também a ser consumidos, os jornais desportivos, o Jornal de Notícias e por aí fora, eu tendo a acreditar que o impacto que pode ter para as marcas, enquanto placement, para colocar anúncios, eu acho que hoje em dia está um bocado desvirtualizado, em termos de preços. Antigamente acho que fazia sentido anunciar num grande jornal, dava prestígio, até mesmo na televisão, dava prestígio às marcas, o posicionamento dos seus anúncios em jornais de renome, etc. Hoje em dia eu acho que já está um bocado, não faz sentido. O que as marcas podem pagar por um anúncio na televisão e o alcance que podem vir a ter, um alcance dessegmentado, e esse mesmo dinheiro canalizado por um anúncio no YouTube para um segmento totalmente personalizado por eles, e o segmento deles, terão muito mais alcance no YouTube, e até, eventualmente, muito mais impacto social, a nível de partilhas, do engagement, das pessoas com o anúncio em si, comentarem um anúncio. Nós não podemos comentar um anúncio que vemos na televisão, mas podemos comentar um anúncio que vemos no YouTube ou que vemos nas redes sociais. E para as marcas isso é interessante, essa conversa com as pessoas, conversa com o consumidor, acho que é interessante. Portanto, se me perguntares se as pessoas continuam a consumir, continuam. Eu acho que é cada vez mais de forma passiva. Mesmo o rádio é aquela coisa que vamos a conduzir, pronto, vamos a ouvir rádio. E mesmo aí a questão do rádio, acho que também aqui, a parte dos podcasts, também está a começar a ganhar o seu relevo, das pessoas consumir o que querem naquele momento. Eu percebo isso. Com as redes sociais, às vezes é triste nós vermos notícias nas redes sociais de pessoas que ganharam prémios, de pessoas bem-sucedidas, de exemplos a seguir ou até artigos culturais de coisas, de histórias que nós devíamos ir ler e aprender um bocadinho e realmente eles não têm muito engagement, não têm muitos likes, não têm muitos comentários, poucas partilhas e não sei o quê. E depois há aquelas notícias sensacionalistas, não é? De que o CMTB, qualquer coisa que partilhe, toda a gente lhes casca e, portanto, depois o jornalismo acaba por ficar um bocado associado a isto, não é? Portanto, o jornalismo que eu tenho visto nas redes sociais, quer dizer, há jornalismo bom, há jornalismo mau, mas vê-se muito sensacionalismo, olhar muito para métricas, nós temos que ter engagement, temos que ter alcance, temos que ter visitas no site, há muito esse pressing, não é? Para cada vez mais os jornais, a mídia tradicional, também monetizar os seus sites, é publicidade por todo lado, também lá nos sites da mídia tradicional, portanto, eles veem as redes sociais como um magnet, não é? Para atrair as pessoas para os seus sites e para depois monetizarem essas pessoas com anúncios dentro dos próprios sites e, portanto, o que é que atrai as pessoas, na maioria das vezes? É sensacionalismo, portanto, as pessoas estão no Facebook para se entreter e entretenem-se muito mais com este tipo de notícias que não interessa a ninguém, não é? Do que com artigos culturais e coisas que nos façam realmente aprender alguma coisa, portanto, e depois o jornalismo acaba por ficar um bocado associado a isto, não é? O mau jornalismo e vê-se muito nos comentários, não é? O que as pessoas lá vão comentar, falam depois muito, ah, isto não é jornalismo, isto não é jornalismo e por aí fora, porque realmente não interessa a ninguém, não é? Olha, eu sinceramente acho que não, acho que as escolas e o ensino atual não está a preparar ninguém para o mercado, para o digital, não está a preparar de todo e não falo, até nem vou tão longe, nem vou às escolas primárias, nem vou às secundárias, nem vou às universidades, aos cursos normais das universidades, até mesmo em pós-graduações eu ando a ver isso, até mesmo a pós-graduação no marketing digital, que devia ser uma coisa super prática e as pessoas deviam sair lá a mexer nas ferramentas, porque é isso realmente, quem trabalha no digital é isso que importa no final do dia, não é saber toda a teoria, não é saber os pés do marketing, isso vale o que vale, o que interessa realmente é que as pessoas ao chegar às suas empresas sentem nos seus pós-trabalho em frente ao computador e saibam mexer nas ferramentas para criar alguma coisa, não é, dali, e eu sinto que até mesmo em pós-graduações que são especializadas em marketing digital, falta muito esta vertente prática, ok, dá-se muito a teoria, dá-se muito, olha, isto funciona, isto está para fazer isto, está para fazer aquilo, mas depois as pessoas ficam evangelizadas com o conceito do que é o digital, o que dá para fazer com o digital, mas depois de facto quando saem de uma universidade, de uma pós-graduação, o que é, e vão para o mercado de trabalho, olha, o que é que precisas fazer? Fazer, não sei, mas eu sei o que é que dá para fazer, não é, isso não é suficiente, portanto, eu sempre que dou formação, e também agora estou a dar algumas aulas em pós-graduações, eu importo muito é com esta prática, com a parte prática, não é, mas um dos primeiros slides que eu passo sempre é o objetivo desta formação, é que vocês saiam daqui a saber fazer, portanto, isto é o objetivo, que as pessoas saiam dali a perceber sobre aquilo, não, isso não interessa, a mim não me interessa que as pessoas saiam dali a perceber para que aquilo dá, interessa-me é que as pessoas cheguem no dia a seguir nos seus trabalhos, nos seus pós-trabalhos e digam ao chefe, olha, eu sei fazer isto, vamos experimentar isto, que eu sei fazer isto, esta parte prática que é importante. Eu acho que o, isso o futuro nos dirá, não é, se realmente, o que nós estamos, a forma como continuamos a olhar para o ensino hoje, se daqui a 20 ou 30 anos quando essas pessoas, nem tanto, se calhar 10 anos, não é, quando essas pessoas virarem decision makers nas empresas, se a falta de digital nas escolas vai fazer com que elas tenham mais literacia nos postos de trabalho delas ou não. Eu acredito que estas novas gerações, e estou a falar de novas gerações, estou a falar de miúdos agora com 10 anos, com 15 anos, que nasceram com tablets na mão, que nasceram na, a geração touch, não é, eles não sabem o que são teclas, eu quando dou à minha sobrinha um telefone com teclas, ela diz, ah, isto não presta, não quero este, que não dá para mexer, não é, portanto, a geração touch, eu acredito que essa geração ela vai começar a olhar para o ensino a pensar, ah, isto poderia ser diferente, isto não os cativa, não é, vai ser pouco estimulante cada vez mais olhar para um livro, olhar para os livros ou escrever com papel e caneta, vai ser cada vez menos estimulante para eles, e eu acho isso aí na questão das aulas, a pessoa que está do lado lá e a forma como a aula é dada, às vezes nem tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o carisma do professor, o professor pode ser o melhor professor do mundo, que ele simplesmente se sentar na aula e estiver lá só de evitar a matéria, ele não vai cativar ninguém, o pessoal vai acabar a postar no Instagram, vai acabar a postar no Facebook, vai fazer outras coisas, falar com o colega, não vai ligar para o que o professor está a falar, se o professor tiver a falar de uma matéria muito chata, mas o professor for um entertainer, não é, porque é isto que os miúdos procuram também nos YouTubes, é entertainer, eles veem os YouTubers, não é pelo conhecimento que os YouTubers lhes dão, porque a maioria dos conteúdos são parvos, não é, a maioria do, nós vamos lá ao YouTube consumir lixo, vamos nos enterter, não é, mas se realmente o professor também for um entertainer, eu acho que acaba por trazer os alunos para o seu lado e passar a sua mensagem, eu nas formações que eu também tento fazer isto, de certa forma entreter, fazer perguntas, deixar dúvidas na cabeça das pessoas, eu sei que as pessoas vão ficar mais atentas e perceber, ficar à espera da resposta e tudo mais, portanto, não é só ser bom, ter o conhecimento, ensinar é uma arte muito grande e acho que também na questão da educação passará por aí e eu, quando penso nos professores que eu gostei, quando eu estudei, os professores que eu tenho na memória eram professores que eram realmente, eram pessoas genuínas, eram entertainers, não estavam ali simplesmente sentados a debitar a matéria, mas realmente também a comunicar com as pessoas e a entertainos, não é, enquanto nos ensinam. Depois os pais até podem dizer isto que tu estás a dizer, não é? Dizer, olha, não é bem assim, a internet não vai acabar, não sei o quê, mas foi o Ante que disse, portanto, o pai não percebe nada da internet, se o Ante disse, se o Ante é youtuber e o Ante tem não sei quantos milhões de seguidores, o Ante é que sabe, portanto, a opinião do pai vale o que vale, se o Ante disse que a internet vai acabar, a internet vai acabar, mas é um bocado triste isso aí, a forma como, porque são opinion makers, não é? E, portanto, tudo o que eles digam têm que perceber que podem ser responsabilizados por isso, não é? Portanto, passar uma notícia falsa ou a forma errada de passar uma notícia para alguém que tem uma audiência, que aí estamos a falar, os youtubers, eles têm uma audiência, portanto, se eles passam uma notícia ou passam uma mensagem que pode gerar confusão na cabeça das pessoas, as crianças irem para a escola a dizer que a internet vai acabar, isto é grave, não é? É grave. É o mau jornalismo, não é? Não me consegue ele fazer jornalismo, mas é o mau jornalismo. Cada vez mais se começa a ver, e quer dizer, a perceção dos políticos cada vez mais para a importância do digital, para que a sua mensagem chegue às pessoas. E acho que, nos últimos anos, o Facebook percebeu isto, não é? Ora bem, os políticos estão a usar-nos para fazer com que as suas mensagens cheguem às pessoas. Portanto, agora, todas as mensagens políticas de anúncios no Facebook que sejam de teor político, eles têm que ficar, ficam lá categorizados como anúncio político. que eu acho que isto é importante, as pessoas estejam a ver a mensagem de alguém, alguém a comunicar-lhes as suas ideias e que saibam que aquilo realmente ali é um tempo de antena, é um anúncio, não é? Os políticos estão a pagar para que aquilo ali lhes seja transmitido. Mas, se pensarmos na internet, o exemplo do Trump, não é? Há quem diga que o Trump foi eleito por causa da internet. Eu também, eu não seria assim, tão radical a esse ponto de acreditar que foi só a internet que evangelizou as pessoas a votar no Trump, mas acredito sim que muita mensagem se passou de forma errada, muita mensagem política se passou de forma errada com fake news e etc., graças à internet. E acredito também que a internet e a publicidade online também seja um bom veículo para a política disseminar a sua mensagem. Pois é, a inteligência artificial, não é? O tema da inteligência artificial. Estamos. E tudo, nós contamos nas redes, seja redes do Google ou seja redes do Facebook, seja no nosso feed do Facebook a ver notícias ou a navegar simplesmente entre termos, nós estamos sob o poder de um algoritmo. Isso aí, não há dúvidas, não é? O Facebook, as plataformas ou o Instagram vai nos tentar sempre trazer conteúdos que são mais relevantes para nós. nós estamos sempre enviesados por uma máquina, não é? Conteúdos que são mais relevantes para mim são conteúdos de tópicos que eu interagi com mais frequência mais recentemente, não é? Aqui, recentemente, havia até um código que tu dava para tu colocares no Facebook e ele gerar-te um rank. Portanto, o próprio algoritmo dizia-te, olha, há mais probabilidade de ver esta página do que veres aquela. Isso dava para fazer aqui há uns tempos, eu ainda não sei se isso funciona. mas realmente nós quando estamos a ver qualquer coisa no Facebook estamos a ser impactados por um algoritmo. Esse algoritmo dá-nos a tentar mostrar coisas que são mais relevantes para nós. Portanto, a partir do momento em que eu dou sinais que gosto mais de um tipo de notícias, de um tipo de tendência política ou até mesmo de um tipo de desporto, se eu começo a dar likes nos vídeos de futebol eu vou começar a ver a receber muitos vídeos de futebol. Portanto, eu entro ali no algoritmo da máquina e no YouTube também, nas máquinas do Google é igual, exatamente igual. Nós começamos a ver um vídeo no YouTube às vezes caímos lá de paraquedas no vídeo e sentimos que estamos ali a consumir lixo, estou ali a ver um vídeo no YouTube qualquer, estou a consumir este lixo porque é que estou a consumir isto? Mas acaba o vídeo e depois já vem um sugerido que é muito parecido a esse e às vezes acabamos por perder ali duas, três horas da nossa vida simplesmente num loop dentro de um algoritmo completamente trancados até que às vezes nos tapa um bocado a visão de outras coisas. Eu acho que não é assim tanto aí pela parte do extremismo de realmente haver uma máquina que nos consiga guiar porque sabe os nossos interesses e não sei, eu pelo menos penso assim, quer dizer, também nós não somos uma boa amostra porque somos muito tech-friendly e também sabemos como é que as coisas funcionam, portanto, dar a nós mesmos como exemplo se também nunca funciona para nada porque nós não somos uma amostra ou somos um nicho, somos um nicho. Mas eu não acredito que as coisas vão funcionar assim, as pessoas tendo as suas próprias opiniões, não é por agora começar a ver um vídeo muito mais do Partido Comunista, por exemplo, se há alguém que nunca concordou muito com as suas ideias, eu não acho que seja por aí que as pessoas vão mudar as suas perceções do que é a vida política, do que é a vida cotidiana porque estão constantemente a receber alguns inputs vindos da internet. Não viria assim a coisa de uma forma tão extremista e assustadora, não viria. Eu vejo a questão dos algoritmos para quem usa as ferramentas como eu as uso para anunciar, para mostrar mensagens a pessoas com determinados interesses, eles são realmente muito importantes e cada vez funcionam melhor, também é importante dizer isto, os algoritmos cada vez funcionam melhor porque a publicidade que nós fazemos cada vez é mais segmentada e como é que eu sei isto? Vê-se nos resultados, não é? Que quando as pessoas compram as coisas nas empresas ou vão às empresas, caem as leads, realmente percebe-se que estamos a impactar pessoas que tinham interesse mesmo naquilo. Portanto, se eu consigo impactar pessoas que têm interesse em determinado alguma coisa, é porque há um algoritmo por trás a dizer esta pessoa tem interesse nisto, não é? Não sei, eu acho que enquanto consumidores, eu não acho que as pessoas devam estar assim tão raciosas do que vão fazer com os meus dados, se me vão tentar manipular a opinião e etc. Às vezes, vejo muito esterismo à volta disto, realmente vejo-se muito esterismo no Facebook com as pessoas com receio disso de acontecer, mas são aquelas mesmas pessoas que depois fazem login em 300 plataformas por dia, criam registros em coisas diferentes, fazem quizzes onde respondem às vezes só para ver se são parecidos cobrados de pita ou não, respondem a várias perguntas, dizem se têm filhos, se não têm filhos, portanto, depois surpreendem-se que os algoritmos sabem de tudo, não é? Ou nasceu o filho, publicou logo a foto no Facebook, marcou o nascimento, tem o aniversário, vai, mete no Facebook que foi uma festa, mete no Facebook que esteve aqui neste hotel, portanto, as pessoas depois surpreendam-se que a máquina saiba todos os nossos interesses, são as próprias pessoas que estão assim putos à máquina, portanto, não temos que ter medo do que é que a máquina que depois vai fazer coisas, eu pelo menos não tenho, não tenho medo nesse sentido, ninguém lê os termos e condições, e depois nisso aqui também dos algoritmos, também há um estudo muito interessante que fala o seguinte, basta 40 interações tuas nas redes sociais, 40 interações, pode ser comentários, likes ou posts visualizados, 40 interações tuas nas redes sociais para o algoritmo saber mais sobre ti do que o teu cônjugo, portanto, isto é assustador, quando nós pensamos nisto, basta eu andar ali meia hora a navegar num sistema, a interagir com determinados conteúdos, a gostar de um, a não gostar de outro, para que a máquina perceba quem é que eu sou e o que é que me interessa a ver, é incrível, não é? Eu tendo a confiar que estas grandes empresas, não é? Como disseste, são muito poucas estas as empresas que dominam, não é? Que têm uma grande porcentagem do que é o tráfego da internet, Google, Facebook e por aí fora, e eu tendo a acreditar que estas empresas também têm a sua parte, a sua responsabilidade e eu tendo também a olhar para elas como, não como maquiavélicas, não é? Que vão usar os nossos dados, eles vão usar os nossos dados para ganhar dinheiro, não é? Quando acontece o remarketing, por exemplo, a empresa está a usar, o Google está-me a mostrar anúncios e está a cobrar mais ao anunciante que está a fazer remarketing, ele vai pagar mais por clique, porque é um clique de remarketing a partir da ser um clique mais caro, ele está a ganhar dinheiro, está a ganhar uma vantagem competitiva àquela empresa porque sabe que eu estive a visitar o site dessa empresa recentemente, portanto, eles estão a usar os meus dados da minha navegação, o meu histórico de navegação na web para mostrar um anúncio altamente relevante que eles sabem que podem cobrar balúrdios ou o anúncio que está do outro lado, portanto, quando as coisas são só neste sentido, não é? De, estão a ganhar dinheiro connosco, mas de certa forma estão a ser relevantes para nós, a coisa não me assusta. Agora, claro, se me disserem que estão a usar os nossos dados para nos tentarem manipular e etc., não acredito que as coisas sejam por aí, mas, pondo a coisa nessa perspectiva como falaste, realmente, são poucas as empresas que têm quase todo o tráfego ou grande porcentagem do tráfego da internet é um bocado assustador pensar que realmente não são muitos, não precisam de ser muitos para ter um grande controle sobre nós. todos os outros têm que se adaptar, não é? Mais tarde ou mais cedo essa adaptação vai ter que acontecer. Portanto, se as massas estão a ir por um determinado caminho, as empresas têm que se adaptar às massas. E o Netflix é um bom exemplo, o Spotify é outro, as massas é aquilo que querem, estão dispostas a pagar até determinado valor para ter acesso ao tipo de conteúdos que querem receber. Eu, hoje em dia, não vejo ninguém queixar-se da mensalidade do Netflix, ninguém, não vejo ninguém queixar-se da mensalidade do Spotify, não vejo. Vejo alguns a queixar-se da mensalidade da Sport TV porque depois online nos streams, não é? Mas que se calhar quando começar a ver uma Sport TV pay-per-view, onde em vez de estar agarrado a uma mensalidade e para empresas é ridículo, para empresas é 60€ por mês, às vezes quero ver dois jogos, vai-me custar 30€ cada jogo, mas se calhar quando começar a ver um jogo, agora aí, está a ver a Liga dos Campeões e eu vou lá, pago 5€ para ver esse jogo, acho que as pessoas vão começar a aderir muito mais a isso, portanto as empresas se querem continuar a fazer negócio têm que adaptar-se àquilo que as massas ou caminho que as massas estão a levar e essa questão aí que falaste do Netflix e do cinema é exatamente isso, têm que se adaptar, se não se adaptam acabam por perder, não é? Olha os taxistas, hoje em dia já usam o MyTaxi, em algumas cidades usa-se o MyTaxi, porquê? Se não os podes vencer, junta-te a eles, não é? Pode-se, as massas é aquilo que querem, é comodidade, estar aqui daqui a dois minutos saber que tem aqui um taxi à porta ou um aberto à porta, as pessoas querem usar as aplicações, portanto, ou as empresas, os negócios se adaptam a isso e se reinventam para conseguir responder a essa necessidade ou então acabam por morrer, não é? É um bocado por aí. terengo 거